Opa, tranquilo? Eu sou o Static e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, gente, dessa vez eu tô aqui pra trazer um vídeo, mano, de... Um vídeo aqui diferente, tá, rapaz? Eu tô trazendo aqui um vídeo diferente. Seguinte, mano, hoje neste vídeo a gente vai tá tentando sobreviver a um tsunami, entendeu? O nosso objetivo hoje é sobreviver a um tsunami. Vai aparecer um tsunami aqui nesse mapa em algum... em um tempo, entendeu? Gabriel e Falcon, então a gente tem que se preparar pra gente se proteger deste tsunami, certo? Entenderam? Errado. Sim. Entenderam o objetivo, né? Então, beleza. Vamos pegar aqui os materiais, tipo, normais, assim, fazer nossas espadas. Vamos fazer, tipo, vamos focar em fazer uma casinha, pelo menos. Pra gente, pelo menos, tentar se proteger, tá? Eu não fazer casa, tá louco? Eu não. Porque, Gabriel, você tem que levar um negócio a sério, porque é um tsunami, fi. É um tsunami. Sabe o que é um tsunami? Sabe que você tem que fazer uma casa de pedra não vai... de pedra não, de madeira não vai adiantar não, né? É, eu sei. Vai ter que ser de preda. Vai ter que se fazer de preda, exatamente. De carvão aqui, gente. Pula aqui no braço comigo, obrigado. Então, pera aí, já vou, já vou. Deixa eu terminar de pegar aqui a madeira. Madeira. Tô pegando aqui. Então, é o seguinte. Depois de um certo tempo, vai aparecer um tsunami aqui nesse mapa, entendeu? E não é um tsunami normal, gente. É um mega tsunami, tá ligado? É um mega, mega tsunami. Então, toma cuidado. Vamos tomar cuidado. Vamos se precaver aqui de total coisa. Quem? Quem te perguntou, Gabriel? Não, tô falando quem. Não, não. Quem te perguntou mesmo. Não, não. É sério. Não, não, não. Eu tô falando sério. Quem te perguntou? Eu não sei. Eu falo com quem não foi, porque ele tá quietinho ali, né? Quietinho, suavão, falando nada. Ah, você não perguntou pra mim? Viu? Ele perguntou. Aham, aham. Ele fez... Foi só isso que ele fez, que eu ouvi. Cadê, Gabriel? Onde você tá? Tô pegando comida. Comida aonde? Na vaca aqui na frente. Calma aí, deixa eu fazer meus itens aqui antes. Nossa, duas... Oi, Static. Oi. Ah, pega bastante. Pega tipo umas... Quase um pack. Quase um pack de pedra. Porque daí a gente faz uma casinha boa, pelo menos. Não vamos fazer uma casinha normal, né? Vamos fazer uma casinha da hora, tá? Tô pegando comida, galera. Vai pegando comida aí, enquanto eu vou ajudando o Falcon a pegar... Pedra. 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 Peguei um pack. Peguei um pack. Então, vai, beleza. Já sobe já. Que eu vou vir aqui, eu vou pegar mais um pouco de pedra também. Só pra gente ficar um pouquinho mais protegido e perfecto, beleza? E a comida vai acabar. Deixa eu vir aqui... Não, eu tô com 18 pães aqui, por enquanto. Tá tranquilo, tá tranquilo. Por enquanto, por enquanto, né? Maçã. Boa, boa. Tudo que você conseguir, guarda. Porque vai tudo ser... Vai tudo, tudo, tudo que a gente vai pegar vai ajudar a gente. Tá ligado? Então, beleza. Deixa eu subir aqui agora. Sobe. Quebra aqui. E... Beleza, tá. Onde a gente pode construir essa casa? Onde vocês acham que é um lugar propício pra gente estar construindo? Aonde tá plano, uai. Aqui então, ó. Aqui nesse meio aqui? Ah, tem um bagulho aqui na frente. Melhor aqui na frente. Vem aqui na montanha onde eu tô. Vem aqui na frente? Cadê a montanha? Deixa eu ver. Vem aqui, ó. Segue, segue meu nick, segue meu nick. Seu nick é onde você tá, né? Na verdade. Seu nick... Sabe aquela montanha... Ah, aqui você quer fazer? É, do outro lado. Aqui, ó. Você quer fazer aqui? Ah, aqui na frente. Ali perto daquela montanha ali. Sim, sim. Beleza. É, aqui é um ótimo lugar. Ótimo. Falcon, qualquer coisa dá o TP aqui pra gente pra você não se perder, tá ligado? Pra você não se perder, pode dar o TP aqui. Tá, beleza. Vamos construir nossa casinha aqui, porque daí a gente já faz a nossa... Nossa... Coisa aí. Achou a mina. Achou? Então já fica aí, filho. Ai, tem um bicho aqui. Começando a fazer aqui o lugarzinho pra gente. Aí, ó. Será que desse tamanho aqui tá bom? Acho que tá o suficiente, né? A gente só tem que se proteger mesmo. Cadê a pedra que você pegou? Aqui, ó. Tá aqui. Você tá fazendo uma torre e fazer a casa lá em cima? Não, acho melhor não. É, porque se fizer isso de semana, o tsunami, ele vai derrubar a torre. Então, se fosse pra fazer a torre, eu acho que não ia dar certo, não acha? Eu acho melhor a gente fazer uma casa no subterrâneo. Ó, mas daí se a gente fizer uma casa subterrânea, a gente não vai saber se nossa casinha aqui vai sustentar... É, o ruim é que se... Entrar água lá embaixo, a gente vai morrer. Então, aí... Mas o que faz subterrâneo? Não, não consegue... Não, é, dá pra gente cavar um buraco aqui e fazer um lugar subterrâneo. Como a sua ideia, se a água entrar já era? Então, se a água entrar já era, mas... Dá pra gente tentar, né? Dá pra gente tentar fazer isso aí. Faz vidro. Ô, pega a coisa pra fazer vidro. Eu peguei ferro pra caramba também. Pegou bastante ferro? Ferro é bom, ferro é bom. Tá, deixa eu ver. Eu vou fazer umas portas aqui, quer ver? Calma, deixa eu... Legal, a casa não tem entrada. Calma, tem entrada sim, louco. Aqui... Deixa eu fazer duas portas aqui. Duas portas, beleza. Coloca as duas portas aqui e tranquilo. Eu preciso subir mais um andar. Apenas mais um andar. Quer ver? Deixa eu pegar aqui pra subir. Aqui, ó. Eu vou fazer uma coisa que eu tô quebrando aqui pra colocar pedra aqui embaixo. Tá, é. Já protege aí tudo, tudo. Tudo, fi. Tudo. Cadê? Você já fez uma... 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 Como é o nome? Esqueci o nome. Crafting table? Não, uma... Fornalha. Fornalha. Isso, fornalha. A gente precisa fazer uma fornalha pra gente esquentar nossas coisas. Tá, eu vou pegar um pouquinho mais de pedra porque tá faltando. Ufa, dá licença, né? Obrigado. Aqui, ó. Mais pedra. Aí, você pegou quantas? Cadê? 32. Onde? Pronto. Aqui, ó. Tá, enquanto ali deu pro Gabriel, eu vou pegando um pouquinho mais de pedra aqui e beleza. Tá, deixa eu pegar aqui, fazer tudo isso aqui, aqui. Gabriel, sabe o que é bom a gente fazer pra gente proteger? Uma armadura. Uma armadura. De qualquer tipo. Uma armadura de ferro ou de... Sei lá, entendeu? Qualquer tipo de armadura, acho que já ajuda, entendeu? Tá, tranquilo. Tá, deixa eu continuar fazendo esse teto. Já fiz a minha. Esse teto aqui. Você fez um armadura de couro mesmo? Calma, calma, calma. Cadê? Sobrou pedra aí, Gabriel? Ela tem muita pedra. Dá aqui, dá aqui pra mim. Eu tapa aqui, ó. Isso, tapa aí pra gente já... Pá. Tem que fazer vidro. Você tem carvão? Você tem carvão? Aqui, ó. Tem carvão na fanada. Tem que fazer vidro, Static. Por quê? Pra gente poder ver ali fora, dentro de casa. Ah, é, é. Mas sei lá. Calma aqui e aqui. Tá, fiz umas tochinhas aqui só pra gente não ficar com coisa. Beleza. Tá, tá indo bem. Tá indo bem. Eu acho que com isso aqui, não sei se a gente consegue se proteger tanto assim, mas acho que a gente já, tipo, fica mais de boa, né? Falcon, sabe o que você faz pra gente? O quê? Vai lá buscar madeira. Busca mais um pouco de madeira pra gente. Beleza, eu tô indo. Pra gente conseguir fazer tudo aqui, ó. Tá capa aí, Static? Tá capa? Pá? Eu tenho. Me dá pá, me dá pá, me dá pá. Tô, tô ela aí. Vou fazer vidrida pra gente. Tá, deixa eu pegar aqui. O Falcon abriu um pouquinho aqui embaixo pra gente fazer o lugar subterrâneo. Deixa eu guardar tudo isso aqui. Fechar tudo. Beleza. Tranquilão. Vai lá. Ô, 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 balão. Pode me ajudar aqui? Um balão. Balão. Me ajuda aí, balão. Na moral? Eu não, tô pegando uma areia aqui. Vocês querem deixar de noite mesmo ou como é que é? Vocês querem dar time set de aí? Bato de dia, bato de dia. Vou colocar de dia. Colocar de dia só pra não ficar ruim. Só pra não ficar ruim pra gente enxergar, rapaziada. Tá. Nossa casinha aqui não tá perfeita, perfeita assim, mas tá daorinha, né? Deixa eu ver. A gente tá com bastante areia aqui esquentando, carne também. Deixa eu já vir aqui fazer um pouco da minha armadura, né? Porque eu sou o que precisa de mais coisa, né? Porque, gente... Tá ligado, né? Eu tenho que ser... Eu não. Eu tenho que ser o protegido, galera. Eu tenho que ser o protegido. Faz mais uma fornalha aí, por favor. Vocês têm que fazer de tudo pra me proteger. Posso fazer aqui uma fornalha pra você, meu querido. Pode fazer aqui, ó. Fiz. Muito obrigado. E coloquei aí. Tá. Deixa eu ver. Eu já tô com uma bota e um peitoral, mano. Agora eu preciso fazer pelo menos uma... Ai! Ai! O que foi, Gabriel? Entra! Tapa! Tapa não! Que isso? Ai! Tapou, tapou aí, tapei. Meu Deus, o tsunami! Ah, não acredito que já chegou. Meu... Ai, para vocês, eu tô chegando! Desceu, desceu e pegou toda a queimagem. Meu Deus do céu! Gente! Eu tô chegando, gente! Olha isso aqui. Olha o foco ali, correndo. O foco está correndo ali no bairro d'água. Meu Deus do céu! Gabriel! Gente, droga aqui. Meu Deus! Olha isso! Olha, vai engolindo tudo! Vai engolir tudo! Gabriel! Vou dar TP! Eu vou dar TP! Dá TP! Dá TP pra mim, os dois! Dá TP pra mim, os dois! Não dá, não dá, não dá! Pera aí, rapidinho! O que você tá fazendo, Gabriel? Morre não, filho! Tô perdendo de casa! Tô perdendo de casa! Não, dá TP! Dá TP! Pera aí, filho! Tô fazendo um enterro aqui, que vai ser essencial. É, e o foco não tá lagadão aqui. Tô lagadão mesmo! Meu Deus, gente! Tá engolindo tudo! Água, véi! Cadê? Será que tem como a gente fazer um barquinho aqui? Eu quero fazer um barquinho pra nós dar uma nadada. Fazer um barquinho. Cadê vocês? Dá TP, dá TP! Tô subindo, tô subindo! Vai tranquilo lá, vai morrer! Nossa, Gabriel! O tsunami tá engolindo tudo, véi! Meu Deus do céu! Olha isso! Ele mudou a casa toda! Me mudou a casa toda! Olha isso aqui! Cai! Cai! Corre! Me dá TP e começa a correr! Me dá TP e começa a correr! Me dá TP e começa a correr! Meu Deus, e o eco aí? Tô ouvindo eu mesmo falar! Tá, gente! Me dá TP e começa a correr, por favor! Não tem como! Meu barco quebrou! Meu barco quebrou! Corre! Gente! Olha o tsunami vindo, velho! Olha o tsunami! Meu Deus do céu! Pega aqui, Satic! Tama aqui, Tatic! Cadê você? Cadê você? Ô, Gabriel! Olha pra trás aí, meu querido! Não! É! Se você... Acho que se você subir, ele não... Ele não passa, não! De um certo bloco! Mas olha ele vindo, mano! Que louco! Um tsunami imenso, rapaziada! Meu Deus do céu, véi! Gabriel! Olha ele caindo lá, vi! Meu Deus, galera! Eu subi, sendo seu idiota! Me dá madeira, Satic! Que pô, fazer um barco pra mim! A nossa casa foi totalmente inundada! Eu nem tô aí, Falco! Você sabe, né? Será que é que ele passa, Satic? Ah, passa! Eu acho que passa, hein, Gabriel? Acho que não, hein? Tô te falando! Eu não quero ser engolido por ele, não, filho! Tô vazando! Calma, será que... Como... Meu Deus! Eu vou! Eu vou arriscar, Gabriel! Eu vou arriscar! Vou pra cima dele! Vamos lá! Vamos pra cima dele! Vamos lá! Vamos pra cima dele! Meu Deus, véi! Não, para com! Olha isso! Olha isso! Olha o jeito que ele vem! Eu não vou não, meu barco quebrou! Ele vai me engolir, ó! Ele vai me engolir agora! Ó! Me engoliu! Me engoliu! Nossa! Ele foi embora! Ele foi embora! Véi, meu Deus do céu! Cadê o Falcon? Tá lá na... Acho que ele morreu já! Lá onde a gente deixou ele lá! Eu tô lavado demais! Não, meu barquinho! Meu Deus, meu barquinho foi embora, Gabriel! Meu barquinho foi embora! Sabe o que eu vou fazer? Vou embora aqui, ó! Olha aqui, Zé! Beleza! Não! Vai embora, vai! Vai embora, Fih! Vai embora! Mano, olha o tamanho que engoliu... Gabriel, engoliu praticamente tudo! Tudo, Gabriel! Engoliu tudo! Você não tem ideia! Meu Deus do céu! Você é louco! Eu vou lá na nossa casa! Vou lá na nossa casa! Espera aí! Meu Deus, você é louco, Gabriel! Olha isso aqui, véi! Olha isso aqui! Galera, galera... Galera... Olha o Gabriel indo de barquinho! Olha pra mim, gente! Isso aqui literalmente virou um mar! Literalmente virou um mar! Pior que é... Olha as árvores embaixo! Virou literalmente um mar imenso! Caraca, o cidade tem uns animais descendo aqui, ó! Que coisano! Meu Deus, véi! Mano, imenso! Sabe aquela montanha que a gente tava? Sei! A submersa! Olha o Gabriel aqui! Oxi! Vocês estão alagados pra mim! Estão bem alagados! Tá! Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar game mode 1 só pra gente voltar lá na nossa casa e ver como que ela fica submersa, véi! Como que ela fica submersa! Velho, olha isso, mano! É como, tipo, literalmente ela engoliu tudo! Engoliu literalmente tudo, véi! Tudo, tudo, tudo! É, eu acabei de chegar aqui! Mano, olha a nossa casa aqui, galera! Tipo, foi engolida! Literalmente foi engolida! Ah, peraí! Tem uma parte aqui que dá pra não respirar, véi! Tá vendo? Sim, sim, é! Ficou aqui, ó! Caraca, verdade! Aqui, ó! Segue aqui, vem cá! Vem cá, vem aqui embaixo, ó! Será que aqui embaixo deu certo? Deu aqui embaixo deu, ó! Se eu tapar aqui, olha, ó! Nossa! Aqui embaixo deu certo, véi! É, por um... Por um lado, a nossa casa até que supriu algumas coisas, né? Mas por outro... Por outro, engoliu o resto, tudo! Tudo! Literalmente engoliu tudo o resto! Olha isso, mano! Vai falar que a culpa é do Falco! Véi, virou tudo um mar imenso! Tudo! Tudo! Cupa minha! Ô, Gabriel, ela... Foi lá pegar... Ô, Falco! Mó inocente! Foi pegar madeira, não voltou mais! Voltou! É! Foi embora! Ele viu e foi embora! E tipo, ele não é só pra um lado que ele vai crescendo, Gabriel! Ele tá crescendo pra todos os lados juntos, entendeu? Todos! Todos os lados! Então engoliu... Ele vai pra outro lado também? Quer ver? Dá game mod 1 e sai andando! Sai andando! Ele engoliu o mapa inteiro, literalmente! O mapa inteiro! Onde você for, vai ter água! Onde você for, vai ter água! Meu Deus do céu, velho! Oi, Static! Hã? Eu tinha que dar uma bugada aqui! Eu vi um Gairos aqui! Um Gairos do nada! Olha aqui, olha aqui! Como vocês podem ver, ele não cresce só pra um lado! Ele vai tá crescendo pra todos os lados, Gabriel! Todos os lados indo junto! Tudo virou mar! É, tudo! Literalmente, tudo! Tudo, tudo, tudo! Aqui, ó! Tô vendo aqui ainda, ó! Tudo virou mar! Tudo virou mar! Tudo virou mar! Engoliu tudo! Tsunami imenso! Engoliu tudo, rapaziada! Engoliu tudo! Mas, gente! Cês viram, né? Que não deu pra gente, né? A gente tentou ali construir uma casinha! Não deu certo! Infelizmente, não deu certo! Casinha até que... Até que aguentou um pouco! Eu achei que... Eu achei que... Eu achei que não ia aguentar nada, entendeu? Eu achei que, tipo, a hora que passasse a água por cima... Ia devorar nossa casa e... Nossa casa ia sumir! Mas, mano! Seguinte! Até que a gente sobreviveu... Mais ou menos, né? A gente até conseguiu sobreviver a esse tsunami gigante! Mas, tipo... Rapaziada! Não dava! Não dava! Literalmente não dava pra sobreviver, mano! Olha o tamanho desse tsunami, mano! Tudo! Tudo foi engolido pela água! Tudo foi engolido pelo tsunami! Impossível! É muito imenso! Imenso aqui! Então tá, gente! Então eu vou avisando que esse vídeo vai acabando por aqui! Espero muito que vocês tenham curtido! Se curtiram, não se esquece de deixar o seu like! Se inscrever no canal! Passa no canal do Gabriel e do Falcon, que é importante! Tudo bem? Até isso, mano! É nóis! Valeu, falou, fui! Até o próximo vídeo! Heeeey! Debaixo d'água, está te que dá tchau! Transcrição e Legendas por Quintal